Dá só uma olhada nessa sala de cinema. O banco deita completamente. São todos namoradeiras. E essa sala não é por projetor, e sim tem uma TV Samson de 355 polegadas, a única do Brasil. Achei o máximo. Aqui é a Bombonieri Sala de Espera. E o cinema é o Cinépolis do Chapin JK.